A mais uma ação, mais um Morning Insights by the SBA, novamente powered by PwC Portugal. Partilhar convosco esta ferramenta, que nós estamos a desenvolver internamente à PwC, ser uma alternativa às ferramentas de referência do mercado, permitindo uma visibilidade real daquilo que são a execução dos processos dentro das organizações. Vamos dar início à nossa conversa, à nossa mesa de BATS. A questão do data mining, a questão da obtenção dos dados é crucial. Não é diário, é hora a hora estarmos com as pessoas, sermos capazes de fazer esse trabalho. E isso também impôs às organizações a olhar para o tema dos dados de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais holística e global. E nomeadamente o process mining é a oportunidade que nós temos de ligar a ciência dos dados à ciência dos processos. mudar o perfil de função que temos internamente, para ir ao encontro do perfil do mercado. Porque se formos buscar da mesma forma como estávamos a ir buscar, não vai ser a resposta. Obrigado. 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 Obrigado.